Música Queridos filhos, sou a vossa mãe, e vim do céu, para ajudar-vos. Não recuem. Deus tem pressa, e este é o tempo oportuno, para o vosso retorno. Dai-me vossas mãos, e eu vos conduzirei, ao meu filho Jesus. Anunciai os meus apelos ao mundo. Não temais. Eis o tempo, da grande batalha espiritual. Encorajai-vos, e testemunhai, a minha presença no meio de vós. Quando vos sentir desfracos, chamai por Jesus. Confiai plenamente em seu amor. Não vos afasteis da oração. Somente pela força da oração, podeis suportar o peso das provasções que virão. Chegará o dia, em que a cor, e o sabor, do precioso alimento mudará. A ação dos homens perversos, causará a grande confusão entre os meus pobres filhos. Amai, e defendei a verdade. Depois de toda tribulação, vereis a mão poderosa de Deus agir, e os justos serão recompensados. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Ficai em paz.